A CIDADE NO BRASIL 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 A tortação das senhoras de 1945, frio de 3ª final, 3ª final, 13ª final. E a vença! E aí, no red corner, é Ana Romênides. E a round-robs for Roro Chatele. Apologies to calling you French earlier when you come in. Goodbye ladies, goodbye to you.